Lin pediu para a senhorita Veste falar, mas então caiu no chão. Veste arrancou seu lenço e, no momento seguinte, cortou seu cabelo, dizendo que assim ficava muito melhor. Lin, arrependida, pediu desculpas e implorou por perdão. Veste declarou que o chão estava uma bagunça e ordenou que Lin o limpasse imediatamente, pois não queria um único fio de cabelo em seu quarto. Lin prontamente respondeu que sim, senhora. Veste então comentou que gostava de água morna na sua bacia de lavar, avisando que, se Lin esquecesse novamente, ela cortaria todo o seu cabelo. Lin pensou que estava feliz por não ter sido pior, Veste era a única filha do Sr. Poe e sempre conseguia o que queria. Sendo filha do dono da pousada, Lin precisava descansar, pois o dia seguinte seria agitado. No dia seguinte, Lin refletiu sobre sua vida na pousada, onde morava desde pequena. Era uma órfã sem recursos e o Sr. Poe, pai de Veste, teve a bondade de acolhê-la, embora não a pagasse pelo trabalho que fazia. Às vezes, o trabalho era tão duro que ela pensava em fugir, mas sabia que isso não garantiria uma vida melhor. A pousada estava cheia por causa do festival, e a comida deliciosa ajudava a atrair clientes, então ela precisava fazer o possível para não desagradar ninguém. Veste reclamou que o cabelo de Lin estava solto, chamando-a de pequena tola por tocar no chapéu com mãos sujas. Lin pediu desculpas, mas Veste continuou, dizendo que Lin provavelmente nem sabia o quão sujo estava seu rosto, o que estava lhe tirando o apetite. Ordenou que ela lavasse o rosto imediatamente. Lin respondeu que não estava conseguindo limpar. Veste então disse que Lin deveria esconder o cabelo, pois havia ouvido falar de estranhos procurando meninas de cabelo prateado. Lin perguntou incrédula se alguém realmente estava procurando por meninas de cabelo prateado, e Veste afirmou que sim, mencionando que Ed, do ferreiro, havia contado sobre isso, parecia que alguém de alta posição estava procurando por uma diversão. Lin pensou que, embora Veste tivesse apenas 13 anos, sabia mais sobre o mundo do que ela. A vida das meninas nos becos era toda igual, se tivessem sorte, trabalhavam como empregadas domésticas, se não, viviam como prostitutas, como todos lhe disseram após a morte de sua mãe. Lin não se considerava sortuda, mas sabia que precisava ficar na pousada o máximo possível. Naquela noite, Lin perguntou a Josefine se ela pegaria o pernil de porco como de costume. Josefine perguntou novamente onde Paul gastava todo o dinheiro que ganhava, chamando-o de idiota e questionando se ele ainda batia nela. Lin respondeu que não tanto quanto antes, ao que Josefine disse que, então, ele ainda agredia. Josefine, embora não fosse parente, não suportava saber como Paul a tratava quando ninguém estava por perto. Ela colocou mais comida na ordem e disse a Lin para pegar alguns pedaços quando Paul não estivesse olhando. Lin agradeceu e disse que a veria da próxima vez. Josefine pensou que Lin era a cara da mãe. Quando a mãe de Lin estava viva, ela sorria, mas desde que sua mãe faleceu, Josefine não havia mais sorrir. Lin apareceu e disse que não havia muito desde que ela começou a trabalhar na pousada, oferecendo-lhe um pouco de comida. Lin respondeu que não podia, pois precisava voltar antes que o senhor Paul a chamasse. Lin insistiu que levaria apenas um minuto, comentando sobre os braços cansados de carregar os kebabs e desejando que alguém os tirasse de suas mãos. Lin pensou que, às vezes, sua vida era miserável, mas sempre havia algo para lhe dar esperança. Lin sugeriu que talvez fosse melhor para ela se manter fora de vista por alguns dias. Lin respondeu que sabia sobre os homens procurando por uma criança de cabelo prateado. Algum tempo depois, Lin voltou para casa, e Paul gritou perguntando por que demorou tanto. Paul então perguntou aos homens presentes se aquela era a criança que estavam procurando, cabelos prateados e olhos azuis. Os homens confirmaram. Paul, então, perguntou onde estava a compensação. Eles prometeram. Oh, uau, obrigada. Por que ela está parada aí? Vá com esses homens, Lin pediu. O que ele quer dizer? Veste lhe disse, ela não entende, agora ela tem um novo mestre. Alguém a comprou de nós. Lin implorou, por favor, não a mande embora. Ela prometeu lavar roupa duas vezes por dia de agora em diante. Ele não precisa alimentá-la, ela não vai pedir comida. Paul afirmou, isso não está mais nas minhas mãos. Cai fora, idiota. Veste falou, ela disse que o cabelo prateado de Lin seria sua ruína. Não se esqueça dela, caso ela acabe como amante de algum nobre velho e feio. Lin perguntou, senhor, o que eles vão fazer com ela? Um deles respondeu, por que ela não entra na carruagem primeiro? Depois de algum tempo, a criada comentou, ela veio de longe, está só pele e osso. Ela não será capaz de servir Lady Elizabeth assim. Depois que Lin se limpou, parecia bem melhor. Agora coma, você vai precisar de energia. Lin achou que a comida parecia deliciosa. A criada disse, vá devagar, você vai engasgar. Se quiser que trabalhem para você, precisa alimentá-los primeiro. Então, Lin lembrou-se que o cavaleiro disse que seu trabalho era servir Lady Elizabeth, fazendo coisas que a própria senhora não deveria fazer. Lin pensou que talvez a vida no ducado não fosse tão ruim afinal. Disseram que ela teria que servir Lady Elizabeth, mas já havia passado uma semana e ela ainda não a tinha encontrado. Ao contrário de seus medos, a vida na propriedade era mais tranquila em comparação à pousada. Após alguns dias, Lin se apresentou. Lady Elizabeth exclamou, uau, ela realmente tem cabelo prateado. Ela é bonita. Então o nome dela é Lin. Ela deve ficar ao meu lado o tempo todo, entendeu? Nos veremos na minha aula depois disso. Elizabeth comentou, ele é incrível. Marvin estava certo, ela tem o mesmo cabelo prateado que sua Alteza Regina. As coisas vão ficar interessantes. No dia seguinte, Lin pensou que seu trabalho era fazer companhia à Lady Elizabeth. O professor perguntou, Lady, você terminou a lição de história que lhe dei da última vez? Elizabeth respondeu, claro que sim. O professor disse, Lady cometeu o mesmo erro de antes, não tenho escolha a não ser puni-la novamente. Lin pensou, punir? Naquela época, ela não sabia que esse era seu trabalho. Na cena seguinte, Lin pensou, isso dói. Ela disse que iria corrigir a lição da próxima vez, então seu trabalho era receber o castigo em nome de sua senhora. A governanta não podia punir uma dama nobre, então precisavam de alguém para substituí-la. E Lady Elizabeth parecia gostar disso sempre que Lin era castigada. O trabalho não era o que ela esperava, mas ainda era melhor do que trabalhar na pousada. Ela suportava a surra, esperando que isso deixasse Lady Elizabeth feliz. De repente, um menino perguntou, quem é ela? Lin pensou, quem poderia ser? Ela não conseguia ver por causa da luz do sol. O menino disse, espere, ela tem sangue no rosto. Este é seu esconderijo secreto. Ele não esperava encontrar alguém descansando aqui. Lin pensou, foi aqui que conheci um menino tão bonito que o deus da beleza sentiria inveja se o visse. Ela conheceu o jovem mestre Martin, o sucessor do ducado de Arape. O que é essa emoção que ela sente? Borboletas no estômago, uma sensação de cócegas e formigamento. Então, ela pergunta o que está acontecendo com ela. De repente, ela ouve a voz de Elizabeth perguntando onde ela está. Lin responde, estou aqui, senhora, e pede licença. Em seguida, pensa que algo está errado com seu coração. Elizabeth pergunta se Lin sabe quantas vezes ela a chamou. Lin responde com desculpas, mas Elizabeth a esbofeteia e pergunta por que ela está no mundo da lua. Lin pede desculpas novamente e pensa que já está servindo Lady Elizabeth há cerca de um mês. Pelo que experimentou até agora, Elizabeth tem mudanças de humor severas e é ainda mais temperamental do que a senhorita veste. Às vezes, Elizabeth está de mau humor o dia todo, e nesses dias a única coisa que Lin pode fazer é implorar por perdão. Elizabeth fala, que idiota, e pergunta, pensando bem, qual foi a lição de casa do governador Luther esta semana? Lin responde que deveria estudar a bandeira fundadora do Império Trona. Elizabeth ordena que ela vá à biblioteca buscar alguns livros. Lin pergunta que tipo de livros, e Elizabeth responde, livros de história, claro. Preciso bater mais juízo em você? Lin diz que irá imediatamente e pensa que Lady Elizabeth foi gentil o suficiente para ensiná-la a ler e escrever. Inicialmente, ela estava muito grata, mas agora sabe que havia um motivo para isso, quanto mais ela estudava, mais lição de casa Elizabeth fazia Lin fazer. Esses recados são bem melhores do que levar uma surra do governador Luther após Elizabeth estragar sua lição de casa. Isso dá a Lin a oportunidade de visitar a grande biblioteca. Há tantos livros ali, e ela adora o cheiro de livros antigos. Essa biblioteca contém quase todos os livros publicados no Império. Se ela tivesse um dia de folga, adoraria passar o dia inteiro lendo a Lee. Justamente quando ia pegar mais um livro, de repente, ela começou a cair porque escorregou, mas Martin a segurou antes de atingir o chão. Lin agradece ao jovem mestre e pensa que seu coração parece que vai explodir. Martin pergunta se ela está pesquisando sobre a bandeira fundadora de Trona. Lin responde que sim, que Lady Elizabeth pediu para ela buscar alguns livros. Martin afirma que esses três livros não serão suficientes. Lin pergunta o que ela deveria fazer então. Martin diz que ajudará, pois já estudou isso antes, e pede para ela tirar a touca. Ele diz que o cabelo dela é muito bonito e pergunta se ninguém lhe disse isso antes, pois o cabelo dela lembra a Via Láctea. Lin pensa que ninguém nunca lhe disse isso antes e como uma plebeia com cabelo da cor de uma real, as pessoas apontavam e fofocavam pelas suas costas. Martin diz que ela não precisa tirar a touca se isso a deixar desconfortável. Lin responde que fará o que o mestre desejar. Martin pensa que ela é mais fofa do que imaginava e diz, boa menina, leve esses livros como referência. Estou ansioso para ver seu cabelo novamente. Lin responde, sim, jovem mestre. Martin pensa, ela é a nova garota que Elizabeth trouxe? Ela tinha cicatrizes por todo o rosto e corpo. Isso é um exagero, até para Elizabeth. Ele espera poder vê-la novamente. Por outro lado, a governanta pergunta a Lady Elizabeth mais uma vez, ela espera que a senhora diga a verdade desta vez. A senhora não fez a lição de casa, fez? Isso está em um nível muito mais alto do que se espera de você. Ela pode dizer que a senhora recebeu a ajuda de alguém. Ela terá que falar com seu pai. Elizabeth responde que fez a lição de casa e pergunta se a governanta está dizendo que ela está mentindo. A governanta réplica que está muito melhor escrita do que os trabalhos anteriores entregues por Elizabeth. Elizabeth grita, o que você disse? Eu sou a filha do duque, sou mais do que capaz de entregar um ensaio bem escrito. A governanta pensa que deveria parar ali, pois, se continuarem, a pobre garota não sobreviverá. Elizabeth esbofeteia a Lynn novamente e afirma, pode ser culpa dela, afinal ela merece ser punida, não acha, governanta? Então, Elizabeth começa a bater em Lynn. As criadas ficam assustadas. A governanta falou, chega, Lady Elizabeth. Elizabeth perguntou o que ela queria dizer com chega. Disse que o ensaio estava avançado demais para o nível dela, que a havia desapontado e merecia ser punida. Ela esperava que a governanta não ficasse desapontada da próxima vez que entregasse sua lição de casa. Elizabeth afirmou que seria mais cuidadosa e que a veria na próxima vez, e acrescentou mais uma coisa, queria Lynn fora de sua vista hoje. Lynn respondeu, sim, senhora. A governanta perguntou, você pode se levantar, criança? Lynn respondeu que estava bem, agradeceu por se preocupar com ela e disse que iria embora agora. As criadas conversaram entre si, por que Lady Elizabeth odeia tanto Lynn? A outra respondeu que não entendia por que ela fazia aquilo. As lições continuaram e, com elas, o conflito entre a governanta e Lady Elizabeth, e as punições se tornaram ainda piores. Lynn se perguntava quantas mais surras ela teria que aguentar. Ela estava triste e com medo. Havia apenas um lugar que lhe dava algum consolo, o lago atrás da propriedade. Ela precisava se apressar, precisava chegar lá o mais rápido possível, pois era o único lugar onde podia lavar sua tristeza. Dizem que a antiga duquesa amava esse lugar, e ele também lhe traz paz de espírito. Ninguém mais vai lá, o que é reconfortante e triste ao mesmo tempo. Lynn queria conquistar a simpatia de Lady Elizabeth, mas parecia que isso nunca iria acontecer. Lynn lembrou-se de Elizabeth dizendo que ela estava arruinando tudo para ela e que o que piorava a situação era o cabelo prateado sujo, igual ao dela. Lynn não sabia a quem Elizabeth se referia, mas ela deveria se parecer com alguém que a senhora desprezava. Então, ela disse que odiava tudo. Martin perguntou, o que exatamente você odeia? O que aconteceu com seu rosto? Suas bochechas estão vermelhas e inchadas. Alguém te bateu? Lynn respondeu, não, não é isso. Martin perguntou, foi Elizabeth? Lynn respondeu, não, não é nada disso. Martin falou, acho que posso perguntar a ela pessoalmente. Lynn suplicou, por favor, não faça isso, jovem mestre. Se você perguntar a ela, vai me colocar em apuros. Martin afirmou, por que você não me conta o que aconteceu? Prometo guardar segredo. Balance a cabeça para sim, sacuda para não. Foi Elizabeth? Lynn assentiu. Martin disse, quando ela vai aprender? Lynn falou, estou realmente bem. Se você contar a ela, eu vou me meter em mais problemas. Então, ela pensou que não podia dizer a verdade, afinal, Lady Elizabeth é a irmã mais nova de Lorde Martin. Martin disse, aqui, quero que você experimente isso. Lynn respondeu, obrigada. Martin perguntou, como você pode me agradecer se não sabe o que estou prestes a lhe dar? Lynn se desculpou, desculpe, jovem mestre. Martin afirmou que estava apenas brincando. Entre nós dois, vou trazer algo legal para você sempre que puder. Lynn pensou que o gesto gentil do garoto mais bonito que já havia conhecido fez seu coração disparar. A violência era a única forma de contato humano que ela tinha experimentado, e a dor e o medo faziam parte de sua vida diária. Ele foi a primeira pessoa a tratá-la com gentileza desde a morte de sua mãe. Martin perguntou se ela estava doente, você não está com febre, está? Lynn respondeu que estava bem. Martin disse, realmente? Isso é bom de ouvir. Lynn perguntou, o que é isso, jovem mestre? Martin respondeu, isso se chama chocolate. Experimente, é delicioso. Lynn pensou que nunca tinha comido algo tão doce e delicioso antes. Martin afirmou que estava feliz por ela ter gostado. Lynn pensou que ele estava acariciando sua cabeça novamente. Ela não sabia se seu coração estava batendo forte por causa do chocolate doce ou do sorriso bonito do jovem mestre. Martin perguntou, você não deveria estar indo? Você está aqui há bastante tempo. Lynn disse que já estava indo embora. Lynn pensou ela poderia levar outra surra por isso, mas tudo bem, pois conseguiu passar um tempo com o jovem mestre. Martin pensou que era uma pena que não poderia vê-la por muito mais tempo. Por outro lado, Lynn pensou que a senhora ainda devia estar na cama e que foi por pouco. Era seu dever garantir que sua senhora acordasse de bom humor, caso contrário, ela jogaria qualquer coisa que estivesse ao seu alcance em sua direção. Elizabeth perguntou aonde ela estava indo e disse que deveria segui-la imediatamente. Será que ela sabia o quanto era desconfortável sem ela? Lynn pensou que isso era uma mentira, pois havia muitos outros servos que atendiam a senhora. Ela viu outras criadas seguirem sua senhora antes de ir para o Jardim dos Fundos. Lynn pediu desculpas e foi até a cozinha, pedindo que preparassem refrescos para sua senhora. Elizabeth perguntou se ela via como um porco como ela. Lynn respondeu que sabia que a senhora gostava de canela após sua soneca. Depois de um tempo, uma criada perguntou se ela estava indo buscar o refresco da senhora. Lynn respondeu que sim, e perguntou se poderia dar a canela que ela havia pedido antes. A criada respondeu, aqui, leve isto com você, e isso é para você, Lynn. Vá, coma, está delicioso. Ela havia ouvido de outra criada que sua senhora bateu de novo. Quando ela aprenderia a controlar seu temperamento? Lynn respondeu, bem, hoje não durou muito. Obrigada, nos vemos mais tarde. A criada pensou, pobre garota, ela é tão boa e trabalhadora, porque sua senhora a trata tão mal. À noite, Lynn pensou que havia um motivo para ela estar indo para a floresta a essa hora tardia. Trinta minutos antes, a senhora disse que um visitante estava chegando em breve e que eles adoravam morangos silvestres. Então, ela ordenou que Lynn fosse à floresta colher morangos silvestres. Elas deveriam se mover em pares para tarefas como essa, mas ela tinha certeza de que ficaria bem. Quem sabe ela poderia encontrar o jovem mestre novamente. No entanto, o jovem mestre estaria indo para a academia e ela não o veria com tanta frequência. De repente, Lynn pensou que havia algo nos arbustos. Poderia haver animais selvagens por ali? Então, ela ficou chocada e gritou por ajuda. Por outro lado, Felipe perguntou o que estava acontecendo. Um servo respondeu, desculpe, jovem mestre, eles ouviram um grito na floresta, o que assustou o cavalo. Lynn viu que era um servo. Ah não, muito tempo havia se passado, ela precisava terminar logo. Uma criada perguntou se ela trouxe uma cesta cheia de morangos silvestres. Ela fez um bom trabalho e deveria descansar um pouco, embora como sua senhora pudesse mandá-la sozinha no meio da noite? As criadas vieram e disseram, lá está ela, porque ela está apenas parada ali. O convidado chegou. A senhora ordenou que todos se reunissem e se apressassem para trocar de roupas. Depois disso, Lorde Argriaves chegou. Felipe falou, faz um tempo, caro amigo. Martin respondeu, de fato. Elizabeth perguntou por que ele demorou tanto, dizendo que sentiu muita falta dele. Uma criada sussurrou que podia entender por que sua senhora gostava dele. Ele era diferente do jovem mestre Martin, como dia e noite. Lynn pensou que o jovem mestre Martin tinha uma aura sombria com seus cabelos negros e olhos cinza acinzentados, enquanto Lorde Felipe era tão brilhante e refrescante quanto uma floresta na primavera. Depois, Felipe falou dizendo que veio de bom humor, ansioso para se reunir com seu velho amigo. Elizabeth perguntou como ele podia dizer isso, se ele não sentia falta dela. Felipe respondeu. Ele estava ansioso para se reencontrar com a bela irmã mais nova de Martin. Elizabeth disse que só de ouvir suas palavras já a fazia feliz. As criadas pensaram se a senhora alguma vez ria assim na frente delas. Felipe perguntou, a propósito, se havia uma nova serva, a de cabelo prateado. Lynn pensou que todos na propriedade estavam acostumados com seu cabelo, ela se esqueceu de que as pessoas achavam seu cabelo único. Elizabeth afirmou. Como ele poderia estar mais interessado em uma criada? Não nos vemos há séculos. Felipe respondeu que nunca faria isso. É claro, ela sempre viria em primeiro lugar. Todos pensaram que isso foi por pouco. Elizabeth perguntou se ele gostaria de fazer um piquenique amanhã na floresta, onde ele gostava do ambiente. Felipe respondeu que estava bem e adoraria ir. Elizabeth disse que pediu a criada para verificar a área, e perguntou se ela não concordava que deveria mostrar-lhes o caminho. No dia seguinte, uma criada perguntou. Não entende por que a senhora está implicando com ela, aquela cesta é muito pesada para uma pessoa carregar. De qualquer forma, cuide-se. Depois de algum tempo, Elizabeth comentou. Que dia lindo, estou feliz que não choveu hoje. Lynn pensou, isso é tão pesado. Felipe disse, isso parece bem pesado, deixe-me ajudar. De repente, o pé de Lynn ficou preso em uma pedra, ela estava caindo, mas Felipe a segurou e perguntou se ela estava bem. Lynn pensou, isso não é bom, espero não ter deixado minha senhora zangada. Na cena seguinte, Felipe fala, nunca soube que havia um lugar assim na floresta, precisamos nos estabelecer aqui. Lynn pensou, o que devo fazer? Nunca andei a cavalo antes. Felipe perguntou, não é fácil descer de um cavalo, aqui, pegue minha mão. Você não parece muito experiente com cavalos, pode se machucar se descer sozinha. Lynn pensou que sua senhora estava irritada, como esperado. O que acontecerá com ela quando voltar à propriedade? Felipe falou, uau, que garota esforçada, por que ela não se junta a nós? Lynn respondeu, está tudo bem, estou bem aqui. Não me sinto confortável com ele sentado sozinho. Martin perguntou, sim, por que ela não vem e nos serve um pouco de chá? Ela não precisa se ajoelhar assim, fique à vontade, estamos apenas nós aqui, não é mesmo, Elizabeth? Elizabeth respondeu, sim, sente-se. Lynn pensou, é tão pacífico aqui, sei que é um momento passageiro, então vou aproveitar enquanto posso. Depois de algum tempo, Lynn perguntou, senhora, posso dar uma volta? Elizabeth respondeu, vai em frente. Depois, Lynn pensou, o jovem mestre logo estará indo para a Academia Imperial, que também serve como escola militar. Eles não aceitam meninas, então apenas o jovem mestre Martin irá. Seus dias na propriedade são longos e cansativos, e ela não tem ninguém a quem recorrer, mas a presença do jovem mestre lhe dá uma razão para continuar. Encontrá-lo parecia uma pequena recompensa, um raio de luz em sua vida miserável. Era a motivação de que ela precisava para continuar com sua vida. Ela precisa se recompor, morangos silvestres. Sua senhora lhe disse que Felipe gosta de morangos silvestres, isso deve ser suficiente. Ela espera que isso faça sua senhora feliz. Elizabeth chegou e perguntou, onde ela está? Por que não está respondendo? Sabe quantas vezes a chamei? Está testando minha paciência? Lynn respondeu, minhas desculpas. Elizabeth falou, desculpas uma ova, espere só até voltarmos para a propriedade. Lynn disse, cuidado, senhora. Ela estava feliz que a senhora não caiu na água. Elizabeth agarrou seu cabelo, Lynn gritou de dor. Elizabeth declarou. Isso tudo é por causa dela. Será que vai ser preciso outra surra para ela entender? Felipe perguntou o que estava acontecendo, pois ouviu um barulho alto. Elizabeth falou, ó, querida, está tudo bem? Felipe perguntou se ela caiu no riacho e se machucou. Lynn respondeu que estava bem. Elizabeth disse que parecia que ela estava com dor de cabeça. Felipe perguntou se era isso mesmo, sugerindo que ela poderia se apoiar nele para ter suporte. Elizabeth continuou, dizendo que Lynn parecia ter torcido o tornozelo ao tropeçar. Martin olhou para o tornozelo de Lynn e notou que estava realmente machucado. Martin disse que achava melhor voltarem. Elizabeth pensou que as coisas não estavam saindo como planejado e que tudo isso era culpa daquela idiota. Ela disse que queria passar mais tempo com Felipe e que Lynn estragou tudo. Elizabeth decidiu esperar até voltarem para casa para resolver isso. Lynn percebeu que Elizabeth estava ainda mais irritada do que antes e falou, Lorde Felipe, parece que Lady Elizabeth está tendo dificuldades para andar. Poderia escoltá-la de volta à propriedade? Felipe respondeu, Claro, ela pode ir comigo. Elizabeth afirmou, Bom trabalho. Lynn esperava que isso fosse suficiente para mantê-la fora de problemas. Martin disse para ela subir no cavalo, pois ela não poderia caminhar de volta naquele estado, e que poderia ir com ela. Lynn respondeu que não poderia fazer isso. Elizabeth falou, Vamos, vai deixá-los esperando? No momento seguinte, os dois estavam cavalgando. Lynn pensou que, enquanto o cavalo galopava, suas costas ocasionalmente batiam no peito do jovem mestre e ela podia sentir a respiração dele fazendo cócegas em seu ouvido. Seria a respiração contra o ouvido, o calor do corpo dele? Parecia que seu coração ia explodir. De volta à propriedade, o dia finalmente acabou. Ela estava tão cansada, eles estavam trabalhando até mais tarde do que o habitual desde que o convidado chegou. Ela estava feliz que o dia finalmente havia terminado. Uma criada perguntou se ela estava esperando por ela, e sugeriu que fosse falar com N mais tarde. Lynn respondeu que estava um pouco cansada hoje. A criada disse que N tinha algo interessante para compartilhar com elas, pedindo que ela fosse com ela. Lynn pensou que deveria recusar, mas não conseguiu. Muriel sempre a ajudava quando Lady Elizabeth ficava furiosa. No momento seguinte, N começou a contar que estava saindo com uma pessoa recentemente e que ele perguntou se poderiam se casar no próximo ano. Então, ele se aproximou e perguntou qual seria sua resposta. Quando ela apenas acenou com a cabeça, ele lentamente segurou seu queixo e a beijou. Todas ficaram surpresas e comentaram, ele realmente a beijou. Lynn pensou em como homens e mulheres se beijam. Outra criada perguntou como era a sensação de tocar os lábios, se eles eram macios. N respondeu que não podiam imaginar a sensação de ter aqueles lábios macios e quentes contra os seus. Lynn pensou em como seria a sensação de ser beijada. Ela estava certa de que era suave e doce. Nunca imaginou que algo assim fosse possível. Dizem que começam a sentir coisas estranhas no corpo quando beijam, mas ela não conseguia imaginar como isso era, mesmo depois de ouvir os detalhes das outras pessoas. Será que seria tão suave e doce quanto o chocolate que o jovem mestre lhe deu? No dia seguinte, Lynn pensou, isso é mais pesado do que parece. Espero que seja suficiente para agradar a minha senhora. Ela conseguiu escapar da ira de sua senhora depois do piquenique. No entanto, ela se lembrou da senhora perguntando o que ela faria com o pé machucado, já que mentiu sobre isso. Talvez ela trabalhasse em um arranjo de flores, então pediu para ela buscar algumas flores. Lynn estava feliz que sua senhora não estava realmente machucada. De repente, seu pé escorregou. Martin a segurou e perguntou se ela estava bem. Lynn estava olhando para os lábios dele e respondeu, obrigada. Martin perguntou se aquilo parecia pesado e se ela precisava de ajuda. Lynn respondeu, claro que não, eu posso lidar com isso sozinha. Depois disso, Lynn pensou, ele se foi, isso não vai funcionar. Ela não conseguia parar de olhar para os lábios do jovem mestre. Ela se perguntava como seria pressionar seus lábios contra os dele. Ela sabia que seu desejo nunca se tornaria realidade. O que ela estava pensando? Seus sentimentos pelo jovem mestre cresciam a cada dia. Antes, ela se contentava em apenas observar de longe. Ela é uma simples criada, nunca poderia sonhar em namorar o jovem mestre. Ela precisava superar essa paixão, e rápido. Por outro lado, Martin perguntou como estava o tornozelo de Elizabeth. Ela respondeu que estava muito melhor. O que o trazia ali? Martin disse que a criada dela parecia conhecer bem a floresta e pensou que poderia usá-la como guia. Ele estava se referindo à garota de cabelo prateado. Elizabeth respondeu que o nome dela é Lynn. Então, pensou que era estranho, seu irmão nunca havia mostrado interesse em nenhum dos funcionários antes, então por que queria emprestar sua criada pessoal hoje? Ela se perguntou o que ele estava pensando. Na cena seguinte, Martin disse para ela tentar relaxar e perguntou se ela ainda tinha medo de cavalos. Lynn respondeu que sim, jovem mestre. Então pensou, como ela poderia relaxar? Lady Elizabeth ordenou que acompanhasse o jovem mestre na floresta. Pensando bem, ela deveria estar guiando o jovem mestre, mas ele parecia já conhecer o caminho. Lynn murmurou, por que ele é sempre tão gentil comigo? Martin perguntou se ela disse algo. Lynn respondeu que não era nada, e pensou, se ele continuar assim, posso esquecer meu lugar e continuar a cobiçá-lo. Depois de um tempo, Lynn perguntou o que deveria fazer agora. Martin respondeu que ela poderia observá-lo caçar, dar uma volta pela floresta ou descansar. Ele sabia que Elizabeth não lhe dava uma pausa. Lynn pensou que gostaria de perguntar por que ele a tratava com tanta gentileza, mas ela não estava em posição de fazer tais perguntas. Por outro lado, Elizabeth ainda pensava que seu irmão mais velho nunca mostrou interesse pelos funcionários, nem por ela, sua própria irmãzinha. Então, por que de repente ele estava perguntando sobre Lynn? Eles tinham muitos funcionários, mas havia um motivo pelo qual ela procurou por toda parte uma garota como Lynn. Isso porque ela é a imagem cuspida da mulher mais reverenciada do Império, sua Alteza Rina, a única sucessora do Imperador de Trona. Seu pai sempre a comparava com Rina. A princesa parecia ser absolutamente perfeita, amada por todos. Elizabeth ficava irritada só de pensar nisso. Uma criada veio e disse que Lorde Felipe perguntou se a senhora gostaria de se juntar ao seu grupo. Elizabeth ficou tão feliz, sim, diga a ele que estarei indo. De volta ao local de caça, Lynn pensou, olhe para aquele lindo pássaro, porque o jovem mestre o derrubou. Martin perguntou porque ela estava olhando para o pássaro daquele jeito, perguntando se ela sentia pena dele. Lynn respondeu que não era isso, e então perguntou o que fariam com ele, se ela poderia enterrá-lo. Martin respondeu que ela poderia fazer como quisesse. Lynn pensou que isso era o melhor que podia fazer por um pássaro que sofreu uma morte sem sentido. Aquele pássaro a lembrava de si mesma. Adeus, passarinho, espero que descanse em paz. Martin perguntou se isso a fazia se sentir melhor. Lynn respondeu que não realmente, o pássaro nunca a ouviria. Martin afirmou que havia perdido o interesse na caça. Lynn pensou, o que devo fazer? Parece que magoei os sentimentos do jovem mestre. Martin falou. Ela parecia um coelho surpreso. Martin disse, por que não me mostra o que faz quando vem à floresta? Lynn respondeu, claro, mas pode não achar muito interessante. Na cena seguinte, o duque perguntou, faz tempo, Felipe. Já se sente em casa? Elizabeth pensou se o pai iria mencionar um possível casamento entre suas famílias. Felipe respondeu, sim, estou acomodado, graças-a. Elizabeth o interrompeu, dizendo, claro que está, pai. Eu cuidei disso pessoalmente. O duque afirmou, não vê que Felipe e eu estávamos conversando? Elizabeth pediu desculpas, desculpe, pai. Ela pensou que essa era uma ótima oportunidade para ganhar a confiança do pai. Como ele pode me envergonhar assim na frente de Felipe? Martin pensou que o pai parecia estar se controlando hoje. A conversa continuou, e o duque perguntou a Martin se ele foi caçar sozinho e como foi. Martin respondeu que não foi tão ruim e que pôde se mover mais livremente pela floresta. Elizabeth pensou, mentiroso, ele levou Lynn com ele. Ele está mentindo. Sabia que o pai ficaria bravo se ela entrasse na conversa. Havia um contraste claro na forma como o pai tratava o irmão e ela. Era por causa de sua mãe ter falecido logo após seu nascimento? Ela sabia que ele a culpava pela morte da mãe, mas isso estava ficando fora de controle. O pai nunca a segurou, nem uma vez. No início, ela quebrava coisas para chamar a atenção dele, mas ele nunca lhe deu atenção, independentemente do que ela quebrasse. Então, ela começou a mirar em coisas que não se quebravam facilmente. Depois de um tempo, Felipe perguntou, não vejo a criada, ela está fazendo alguma tarefa? Elizabeth perguntou a quem ele estava se referindo. Felipe respondeu que estava falando sobre a garota de cabelos prateados que levaram ao piquenique. Elizabeth respondeu que Martin a levou para a caça, então ela mandou Lynn tirar o dia de folga. Felipe perguntou, então essa é a guia que ele estava mencionando? O que ele caçou hoje? Martin respondeu que não caçou muito, mas se lembrou de Lynn dizendo, esta é a Puri Belly, sua favorita. É azeda, minha mãe me ensinou quando ela estava viva. Martin disse que encontrou coisas mais interessantes para fazer. Elizabeth pensou, por que Martin está sorrindo assim? Tanto o pai quanto Martin estão me irritando. Na cena seguinte, todas as criadas se perguntavam o que estava acontecendo. Por que Lynn estava ali? Lynn disse, estou dizendo a verdade, não fui eu. Elizabeth afirmou, pare de mentir para mim, você foi a última pessoa a tocar no colar. Lynn respondeu, eu realmente não tenho nada a ver com isso, e pensou, eu coloquei o colar na caixa de joias logo após o piquenique. Onde ele foi parar? Elizabeth perguntou a Muriel se ela compartilhava o quarto com Lynn e pediu que a levasse até lá, pois queria ver por si mesma. Muriel respondeu que não podiam levá-la lá sem a permissão da chefe das criadas. No momento seguinte, foi atingida por uma caixa de joias. Elizabeth perguntou se ela estava dizendo que precisava da permissão de uma mera criada, cale-se e leve-me lá agora mesmo. Nos alojamentos das criadas, todas se perguntavam o que estava acontecendo. Aquela não é a senhora? O que ela está fazendo aqui? Alguém deve ter feito algo errado. De repente, Elizabeth abriu a porta. Duas criadas ficaram chocadas e disseram, senhora, estamos trocando de roupa. Muriel pediu que ela tentasse se acalmar. Elizabeth a empurrou, agarrou seu pescoço e perguntou, diga a verdade, onde está o quarto que ela compartilha com aquela ladra, a Lynn? A governanta pensou que sua senhora disse que a culpada era Lynn, mas a Lynn que ela conhece é trabalhadora e honesta, jamais faria algo assim. Todos têm apenas coisas boas a dizer sobre ela. Ela assume tarefas difíceis sem reclamar. Outra criada disse que deve haver um mal-entendido, Lynn jamais faria algo assim. A governanta respondeu que a opinião delas não significava nada, pois é difícil distinguir um ladrão de uma pessoa honesta. E quanto à justiça das coisas, o pessoal doméstico não tem voz contra o mestre. Elizabeth segurou o cabelo de Lynn. A governanta falou, senhora, por que não solta o cabelo dela? Elizabeth perguntou se estava lhe dando ordens. Ser governanta por tanto tempo deve ter subido à sua cabeça, pensou a governanta. Ela trabalha para sua graça há décadas, se sua graça ainda estivesse viva e tratasse Lady Elizabeth com amor e atenção, ela não teria se tornado assim. Talvez não teria prazer em atormentar a equipe ou se tornado o pesadelo vivo de todas as criadas. Ela pode ser fonte de medo para os criados, mas também teme alguém. A governanta perguntou se ela tinha certeza de que o colar havia sido roubado. Elizabeth perguntou se estava chamando-a de mentirosa. De fato, roubar é um crime grave. Não tenho escolha se não relatar isso à sua graça, continuou a governanta. Elizabeth congelou e pensou que se isso acontecesse, seu pai expulsaria Lynn e a desprezaria ainda mais. Então ela disse que não era necessário, que Lynn deveria ser trancada no quarto leste até se arrepender de suas ações, e não precisava contar ao pai sobre isso. Sendo a graciosa mestra que é, não permitiria que seu pai expulsasse Lynn. A governanta falou que ela deveria seguir. Lynn respondeu que não roubou o colar. Porque ninguém acreditava nela. Depois disso, ela pensou que não entendia por que isso estava acontecendo. A governanta disse que lamentava, mas era o melhor que podia fazer. Lynn disse que realmente não fez isso. A governanta afirmou que sabiam que ela era inocente, deixassem as coisas seguir em seu curso. Estava certa de que sua senhora logo voltaria a si. Depois disso, Lynn pensou que estava chateada, mas se sentiu aliviada ao saber que os outros a viam como inocente. Muriel passaria para deixar itens que ajudariam a passar o tempo, e foi bom ficar longe de sua senhora por alguns dias. Depois de alguns dias, ela foi libertada e pensou que sua senhora continuaria a puni-la pelo colar perdido, mas, para sua surpresa, o colar foi encontrado no quarto de sua senhora, e ela tratou com indiferença. Elizabeth disse que encontrou o colar preso numa rachadura de sua caixa de joias. Se ela tivesse colocado corretamente, isso nunca teria acontecido. Devia ser grata por não ter contado ao pai, ele a teria expulsado imediatamente. Lynn pensou que era inocente e se sentia muito chateada, mas sua honra não significava nada. Era apenas uma humilde criada sem outro lugar para ir. Elizabeth perguntou como ela estava. Lynn respondeu que estava bonita e pensou se algum dia poderia se defender. Ela deveria encontrar algo para amar e proteger. Na cena seguinte, Muriel disse, Uau, você está tão bonita. Ela queria mostrar seu cabelo, já que sempre o cobria. Lynn respondeu que estava bem e agradeceu por ela ter acreditado nela até o fim. Depois de algum tempo, Lynn pensou que era seu primeiro dia de folga desde que começou a trabalhar. Aqui, o ducado paga um bom salário, e até concedem dias de folga. Ela conseguiu alguns romances e produtos de costura que Muriel pediu. Também gostaria de comprar algo para o jovem mestre antes que ele parta para a academia, ela pode nunca ter a chance de dizer como se sente por ele, mas ela tem certeza de que está tudo bem dar-lhe um pequeno presente de despedida. Talvez ele se lembre dela durante os próximos seis anos na academia. De repente, alguém falou, é ela? Lynn respondeu, sim, sou eu, Lynn. Mas quem é ele? Se você gostou do vídeo e quer ver uma segunda parte, deixe seu comentário e seu like. Isso é muito importante para mim. Até a próxima!